Oi, Benevides! Final de semana chegou e, como vocês já sabem, vocês têm um encontro marcado com a gente aqui no Fique Sabendo. Vem comigo acompanhar tudo o que aconteceu. Aconteceu no último sábado mais uma edição da Ação Itinerante Prefeitura Mais Presente. Dessa vez, foi levada até o bairro da Campestre Serviços Sociais de Saúde, Orientações, Lazer e Beleza, entre outros. O evento também deu continuidade à programação do Maio Laranja, com uma caminhada pelo bairro, onde foram distribuídos panfletos para a conscientização da importância da denúncia de atos de violência contra crianças e adolescentes. Também no sábado, a Prefeitura de Benevides, em parceria com o Comitê Paralímpico, promoveu a segunda edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa, no Ginásio Najibão. O evento ofereceu algumas modalidades esportivas e é uma excelente oportunidade de conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão e do respeito às pessoas com deficiência. Na terça e sexta-feira, aconteceram mais duas rodadas do Campeonato de Futsal Feminino de Benevides, um verdadeiro show de talento, garra e participação da torcida. Do dia 22 a 26, aconteceu a programação da Semana do Meio de Benevides, um evento dedicado ao microempreendedor individual e ao empreendedorismo, oferecendo uma série de atividades e palestras para auxiliar os empreendedores na gestão de seus negócios. E a cidade da primeira infância continua investindo na educação dos nossos pequeninos. Na quinta-feira, houve o lançamento do Alfabetizando Benevides Criança, programa municipal de alfabetização na idade certa. O programa tem por objetivo consolidar o aprendizado da alfabetização dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Benevides até os sete anos de idade. Esta semana, começaram os serviços de pavimentação asfáltica no bairro Campestre, um sonho antigo dos moradores que se torna realidade nesta gestão. E antes do asfalto, foram executados serviços de drenagem com implantação de tubos e galerias e terra-plenagem. E vamos seguir avançando ainda mais. E na sexta-feira, foi assinada a Ordem de Serviço para a Reforma da Orla de Santa Maria. O evento contou com a presença de autoridades municipais, representantes da comunidade local e empreiteiros responsáveis pela execução da obra. Com a assinatura da Ordem de Serviço, dá-se início ao processo que promete revitalizar e transformar a área, trazendo benefícios significativos para moradores e incentivando o turismo e comércio na região. E chegamos ao final do Fique Sabendo desta semana, mas os trabalhos continuam por toda a Benevides e para toda a nossa gente. Acompanhe as nossas redes oficiais e o portal agenciabenevides.com.br. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos conteúdos. Tchau e até o próximo Fique Sabendo! Fique Sabendo!